Pessoal, vamos falar sobre a rede social do Trump, que vai inaugurar no dia 21 de fevereiro, já tem data marcada já, vamos entender esse negócio. Essa notícia foi sugerida por Gabriel Costa, Yves Fry e várias outras pessoas. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Trump já tinha avisado algum tempo atrás que ele faria uma rede social dele e de fato ele criou a Truf Social, já tem uma página no ar, mas ainda não dá para ver qual é a aplicação em si. Ele já conseguiu captar uma boa grana no mercado com o lançamento das ações dessa empresa e sem dúvida alguma existe uma chance grande dessa empresa crescer, justamente porque a gente tem um ambiente hoje de redes sociais que ainda são dominados pela esquerda. Os principais aplicativos no Vale do Silício, Twitter, Facebook, YouTube, coisa e tal, ainda tem uma tendência para a esquerda muito forte e a população em geral, o povo em geral, os usuários, querem uma alternativa a isso, tem muita gente com interesse em ter uma alternativa que não seja direcionada para a esquerda, então a expectativa é que essa rede dele tenha muito sucesso, tanto que ele conseguiu de fato arrecadar uma boa grana com isso daí. Havia uma série de críticas sobre as pessoas acessando o site, dizendo que era cópia de um outro sistema chamado Mastodon, que é uma rede social de código aberto que tem por aí, e o fato é que não dá para saber se realmente era isso, se ele usou o código do Mastodon, porque ele pode usar em tese, não tem nada que impeça, é um código aberto e por definição código aberto pode ser usado por outras pessoas, ou se na verdade aquilo ali se tratava apenas de uma definição de conceito, pode ser também, porque lembra, não foi aberta ainda a rede social do Trump, o pessoal que fuçando lá no site acabou achando essa versão do Mastodon instalada lá, então eles foram lá e disseram que é igual, que essa é a rede do Trump. Ninguém sabe ainda, vamos descobrir no dia 21, parece que a grande questão que eles estão fazendo é a negociação com a App Store e a Google Store, e isso tem se tornado um grande fator de censura também, porque você não ter o seu aplicativo na App Store ou na Google Store limita de sobremaneira a capacidade das pessoas de usarem esse aplicativo. Hoje em dia a maior parte das pessoas usa a internet a partir do celular, computadores, desktops e coisa e tal, ainda são muito comuns, mas a maior parte das pessoas acaba usando no celular mesmo. Então, se você não tem acesso na App Store ou na Google Store, realmente você pode ficar limitado. E o que está acontecendo? Essas empresas têm tido uma política muito forte de censura, que são também da esquerda, também querem evitar qualquer conteúdo que não seja alinhado ao progressismo à esquerda americana. Então, estão fazendo essa força toda. Vamos ver o que resulta disso daí. O fato é que Trump é um cara que tem capacidade empresarial, tem dinheiro, então ele pode realmente fazer uma mudança nesse mercado. Lembra? Isso tudo começou quando Trump foi banido do Twitter logo após o protesto lá no Capitólio, no dia 6 de janeiro. Então, ele foi lá e o Twitter baniu, disse que ele estava usando a conta para incentivar os protestos e coisa e tal, mas no final das contas o que se viu não foi isso, não tinha nenhuma ligação desse tipo de coisa. Ao contrário, Trump fez o que pôde para conter os manifestantes, pediu para o pessoal ir embora para casa e coisa e tal. Enfim, essa história a gente já comentou num vídeo recente aqui no canal, não vale a pena trazer isso novamente. Outra coisa importante ressaltar é exatamente isso, como existem já algumas alternativas do mercado. Na época que o Twitter expulsou o Trump, havia o Parler, aliás, o Parler ainda existe, está no ar, está funcionando direitinho. Eu tenho uma conta lá, que é Ancapsu, e tenho uma conta também no Getter. O Getter é outra alternativa, também mais à direita. E agora vamos ter a trufe social. O fato é, além disso aí, você tem o Gab, tem o Minds, tem um monte de alternativas de rede. A grande questão, eu sempre falo, é essa. Não adianta você ter uma rede social se as pessoas não estão indo para lá. E isso é um problema. Veja, eu tenho certeza que se o Twitter começar a cancelar muita gente, e tanta gente para essas redes alternativas, que rapidamente o Twitter pede relevância e essas redes ganham relevância. Então é importante isso daí. Mas o panorama que a gente tem hoje é um monte de alternativas aí, que na verdade não atendem o principal objetivo da rede social, que é ter pessoas lá. Uma forma de você levar muitas pessoas para uma rede social é justamente quando pessoas de peso passam a usar essa rede. Não adianta eu, que tenho um canal pequenininho, você que tem um canal pequeno, você que fala um pouquinho mais. Não adianta a gente ir se não for o grosso das pessoas. Agora, você vê quando, por exemplo, o Joe Rogan, ele criou uma conta para ele no Getter. E foram milhões de novos usuários para lá. Esse tipo de coisa é muito interessante. Quanto mais as redes sociais censuram, impedem discussões, mais isso daí acaba levando a problemas para eles. Eles acabam removendo o espaço de discussão. Ninguém deixa de pensar alguma coisa porque foi censurado no Twitter. Ao contrário, isso acaba levando as pessoas a estudarem esse negócio mais. O efeito Streisand costuma ser muito pior para essas plataformas do que elas imaginam. Veja o caso da Bárbara do Tieto Alizei, que a gente falou ontem. Ela certamente foi criticada para caramba por ter ganhado o selo azul. Talvez se não tivesse tanta crítica assim, ela não teria ganho tanto seguidor como ela ganhou ontem. Então é isso daí. O panorama é interessante. Vão haver alternativas aí. Eu acho que o Trump indo lá para a trufe social deve fazer uma diferença grande. Vamos entender. Vamos ver como é que fica esse mercado. Eu não me preocupo com isso. Como eu falo, enquanto está na mão do livre mercado, não tem problema. Essas empresas são ligadas ao governo? São. São ligadas ao governo. Eu acredito, inclusive, que muita dessa censura que eles fazem é pressão de governo. Mas a tendência é essa. No mercado, o mercado não perdoa. Essas empresas, se censurarem demais, perdem mercado. E é isso que a gente está vendo acontecer aqui no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.